Com a minha vida, com a minha verdade, é isso que eu tô preocupado É assim que você tem que ser Para de se preocupar com os outros O que o outro pensa de você O que o outro tá falando, o que o outro tá pensando, o que o outro escreveu Tem gente que fica triste Às vezes um amigo me diz, nossa, parola que escreveu do senhor na internet Eu nem sei quem quer, nem quero saber Eu não vou perder tempo Tem três pessoas falando mal e quinhentas mil falando bem Isso é inveja, isso é frustração São pessoas frustradas, pessoas invejosas, pessoas maldosas Por isso que a vida delas não vai pra frente Pega essas pessoas que ficam falando mal do outro Vê se a vida tá boa Não tá A vida de gente invejosa não vai pra frente Nem na família, nem na igreja, nem na rua, nem na casa, nem no trabalho Eu louvo a Deus pela minha vida Por tudo de bom que eu tenho Pelas minhas conquistas Pelos meus amigos, pela minha família Pelos meus parentes, pelos meus irmãos, pelas minhas velhinhas que eu amo Que são vocês Ninguém tá preocupado com o que o outro vai falar, não Tem gente que diz assim Nossa, padre, eu gosto que o senhor fala mesmo O senhor vai lá e mete a boca Sim, porque eu não tenho nada que temer Eu falo o que eu penso e acabou Se agradou bem, se não agradou a merda, não pode falar porque senão vai desagradar a fulano Se for verdade, eu falo, se for mentira, não Mas o que eu falo, eu falo e pronto É por isso que eu estou onde estou Nesta televisão, neste programa, até o dia que eles quiserem também Se não quiser, adeus, vou embora e acabou E vou aí, vou pra outra, vou partir pra outra Se não tá feliz aqui, eu vou lá Você acha que eu vou ficar aqui chorando, reivindicando, eu vou não Ah, o diabo fecha uma porta, Deus abre vinte e pronto Então você não pode se preocupar com isso Você tem que fazer as coisas com coração, com verdade, com profissionalismo E não deixar o mal invadir a sua vida O mal é muito pequenininho Em comparação ao bem maior E Deus é mais, Deus é tudo E no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso de Deus Nada de mal vai nos atingir Cunda tua cabeça, fecha os teus olhos Eu quero rezar por você mais uma vez Senhor meu Deus Maravilhoso e eterno Pai Eu te abençoo agora Meu irmão, minha irmã que está me assistindo De qualquer lugar do Brasil, do mundo Eu aproveito, ó Pai, agora Neste meio de comunicação aqui da rede divina de televisão Pra poder abençoar milhões de pessoas Que estão me assistindo por este imenso Brasil Que este canal seja o canal de graça Neste momento pra cura Pro milagre, pra libertação Que todo mal caia por terra Todos os inimigos possam agora, neste exato momento Cair aos pés da cruz de Cristo E serem derrotados pelo poder do nome de Jesus Cristo Sim, Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome e do teu sangue Eu profetizo a vitória na minha vida e na vida de cada um dos meus Que estão me assistindo agora Caia por terra toda maldição, toda inveja, toda ganância, toda vaidade, toda depressão Toda angústia, todo sofrimento, todo mal, todo o pecado agora Toda perseguição diabólica e invejosa Que todos os inimigos agora se fundem aos pés da cruz de Jesus Cristo Eu confio e eu creio agora Que todo o mal vai sendo derrotado Queima Jesus com teu sangue precioso Que o Espírito Santo de Deus venha queimar todo o mal que possa estar à nossa frente agora Que a cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás, e nunca me ofereces coisas vãs Porque é mal que tu me ofereces, velho, tu mesmo, do teu próprio veneno Em nome do pai e do filho e do filho e do filho e do santo Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto eu venhava Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto eu venhava Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu venhava Amém! Pode aplaudir Jesus Cristo!